De volta com o Papo Mãe, hoje o nosso tema é bebê arco-íris, que são aqueles bebês que chegam logo depois de um aborto, uma perda, né, quando o filho se torna um anjo. E aí eu tô aqui conversando com a psicóloga, né, Cleane, Cleane Santiago, que ela é especialista em luto. Cleane, quando a mãe passa por esse processo, nós ouvimos aqui das nossas convidadas que existe aquela explosão de sentimentos ao mesmo tempo. Além da tristeza, óbvio, vem uma revolta, a dor envolvida, um pouco de culpa também. E aí, assim, a rede de apoio, né, o pai, a mãe, o esposo, qual é a melhor forma de lidar com essa mãe que tá passando por essa situação? Olá, Aline. Como foi bem colocado, por todas as mães que estavam aqui presentes, a fala delas, o conteúdo que trazem, é um conteúdo muito rico, falando dessa dor, né, de como é enfrentar, de como foi pra elas cada experiência, a notícia, receber a notícia no exame que fez, né, trata-se de um óbito. Então, isso é muito doloroso. Esse misto de sentimentos é esperado. O luto vem, são reações dessa perda, né, uma perda tão significativa, que é o luto de uma mãe, de todas as dores, de lutos, de perdas que nós temos, eu acredito que o luto materno é um luto muito doloroso, importante, né, é uma perda muito significativa. E que fica pro resto da vida. E que fica marcado. Mas e aí, quem tá lidando, assim, naquele momento, caramba, minha amiga acabou de ter um aborto, o que a gente deve fazer nesse momento? Como é que a gente pode lidar? Como é que a gente pode ajudar essa pessoa? O que dizer, né, às vezes, você fica, nossa, eu não sei o que dizer pra você. E como elas bem relataram aqui, né, se a gente fosse listar o que dizer ou o que não dizer, era melhor o que não dizer pra uma pessoa que está enfrentando uma perda de tamanha importância. Simplesmente você abraçar, é como foi até dito também, tarefas, se aceita uma ajuda, o que eu posso ajudar? Tarefas da vida diária, prática, é você nunca dizer pra ela, você vai ter outro, você é jovem, é melhor você acolher com um abraço, sinto muito pela sua perda, né? E aqui a gente trouxe também que não importa se tá com duas semanas, três semanas, a partir do exame, quando você sabe que deu positivo, já tem um vínculo. Já é mãe, já é mãe. Exato, já é mãe, você já tem um título por aquele exame, você já se sente mãe. Então, acolher, validar os sentimentos, esse misto de sentimentos que acontece diante da notícia, da perda, a raiva, a crise, a crise ela é muito esperada, questionar Deus, por quê? Você poderia ter feito um milagre, você poderia ter me livrado disso. Você lida muito com mães que chegam a esse questionamento? Sim, se sentir culpada por estar brigada com Deus, cortou relação com Deus, né? Isso é um sinal que a pessoa precisa de apoio, de suporte psicológico. Quando o inutado precisa, quando uma mãe que está sofrendo uma perda, precisa de ajuda profissional, exatamente quando está difícil para ela retomar a sua vida. Você viu que no depoimento da Iesca, ela falou, ah, quando eu enterrei no velório, eu e meu marido tomamos a decisão de continuar, vamos seguir em frente. Ela vivenciou todo aquele período de dor, mas também teve o momento de reiniciar, de se reinventar. O processo de luto, ele tem dois momentos, que é chorar a perda e depois partir para a restauração. Mas até chegar à restauração... É importante, só me interrompendo, doutora, é importante chorar, extravasar, porque tem algumas mães que elas não querem, elas, não, eu não vou chorar, está tudo bem e tal. É importante extravasar esse sentimento? Essa dor, ela precisa ser vivenciada. É preciso chorar essa perda. Tem até, eu acredito que as mães que têm perda gestacional, nós temos textos que falam, viver o luto para não viver de luto. Chorar, a perda é necessário. E a família precisa acolher, entender o que faz sentido para essa mãe, né? O que faz sentido para ela vivenciar isso? Chorar, se tem uma coisa que as mães não querem, segundo os acompanhamentos e depoimentos de mães que perderam, não querem esquecer esse filho. Não querem esquecer que vivenciaram, que vivenciou essa perda, esse momento. Eu fiquei grávida. Eu tive, eu carreguei ele aqui por um mês, por dois, por três. A partir do diagnóstico da gestação, da notícia de ser mãe, eu já tenho amor, como você bem falou. Então, é preciso chorar essa perda. É preciso vivenciar esse momento para você não passar o resto da sua vida carregando esse luto, esse pesar, né? Então, acolher, as mães precisam de um espaço. Poder falar sobre isso é importante. Existem alguns grupos, doutora, assim, alguns espaços que a mãe pode procurar ajuda profissional. É importante, pode ajudar? Sim. Nós temos aqui em Teresina uma iniciativa do Grupo Reviver. Sim. Eu já estive nesse grupo, achei bastante interessante, porque exatamente elas procuram esse espaço para poder falar. E, às vezes, no ambiente familiar, elas não têm esse espaço para falar da sua dor. Às vezes, a pessoa não entende o que ela está passando. Não entende o que ela está passando. Só quem passou para poder entender. Exatamente. E questionam. A mãe não quer que a sua dor seja comparada com outra. Nada de comparar a dor. Ah, eu tive isso e já fiquei boa. A dor não se compara e nem se mede. Não é para ser medida. É para ser vivida, acolhida. E os sentimentos, a raiva, a crise, o desespero, eles precisam ser acolhidos e validados. Cada um no que faz sentido para a mãe. Eu achei muito importante esse tema hoje. O seu programa está riquíssimo e belo. Muito obrigada. Nós precisamos falar sobre luto. Especialmente o luto não reconhecido, da perda gestacional. Ah, mas ele estava tão pequenininho, ninguém viu. Ele não veio. Então, depois você vai ter outro. Não diminuir, né, doutor? Não reduzir, não diminuir. Não diminuir um sentimento que não é seu. Esse sentimento não é seu. Então, não diminua. A gente respeita e realmente sente muito. Exatamente. E cada mãe precisa ser acolhida com a sua história. O que faz sentido. É importante que a família também fale e abrace. Essa criança, ela veio, ela existiu e ela quer lembrar sempre que existiu. Às vezes no grupo, ela até fala assim, ah, quantos filhos você tem? Eu tenho três filhos. Só que um não está comigo. Um é mãe. Eu sou mãe de um anjo. Eu sou mãe de um anjo. Então, é o que faz sentido. A espiritualidade, ela também dá, fortalece para que a mulher consiga superar, ou não falo nem de superar. Vivenciar melhor esse momento difícil e se reinventar e ressignificar essa perda. Ressignificar a partir daquilo que faz sentido para você. Muito obrigada, doutora Cleane, por todos esses esclarecimentos. Eu aprendi tanta coisa no programa de hoje. Aprendi, inclusive, que depois do bebê arco-íris, vem o bebê pote de ouro. Já pensou, gente? Muita coisa linda. E se você quiser interagir com a gente, mandar uma mensagem, entra lá no nosso Instagram, Se você quiser rever tudinho, é só baixar o nosso aplicativo, CV Play, tá bom? Um beijo bem grande. Fica com Deus. E eu te espero no próximo domingo. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho